Então está gravando a partir de agora, tá? Bom, aqui na aula passada, nós ficamos de resolver essa tarefa aqui, tá? Só fechar aqui rapidinho. Um momento aí, tá? Minha tela está muito cheia hoje. Já. Então, na aula passada, eu fiquei de fazer essa correção com vocês aqui dessa tarefa. O que ela pede aqui para vocês? A terceira, tá? Do livro de vocês. Ele dá esse valor aqui, que é o vértice. Vocês lembram lá do vértice? Esse aqui. Eu acho que eu não cheguei a corrigir esse aqui, não, né? É o xv. Esse aqui é o yv nosso, tá? Porque ele fala que são as coordenadas do vértice. Toda vez que ele fala que são vértices, é xv e yv. Em alguns casos, pode ser que ele dê só o xv ou só o yv. Ele vai dizer lá, tá? A função nossa é essa daqui. Aí, pede para vocês calcularem o valor de m, tá? O valor de m e também calcular o f de 1 e o f de 3, tá? Bom, vamos verificar o que eu posso fazer aqui, tá? Vamos pegar dessa função aqui o valor do a logo dela. Quanto é o a dessa função aí, vocês? Quem é que sabe aí o a? Menos 1. Menos 1, tá? Isso aqui eu nem vou falar mais para vocês. Já está na hora de saber, né? Quanto é o b dessa função? 3m menos 5. Isso. 3m menos 5 é o b dela, tá? Você vai colocar entre 40 aqui? E o c... Opa. É menos 3. Isso, né? Menos 3. Tem alguém que está com o microfone ligado sem precisar falar? Aí, quem tiver, desliga e depois eu desligo só na hora que vocês forem falar, tá? Aí, o c é igual a menos 3. Pronto. Tá? Quando vocês quiserem falar, vocês podem ligar. Só vou dar uma interferência muito grande aqui. Tá aqui, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vocês sabem que o xv, né? O xv... Quem lembra lá? É o menos b dividido por 2a. Isso. Tá? Isso aqui é o nosso xv. Bora pegar o xv aqui, ó. Tá aqui. Dá 2, ó. Tá? Vou colocar bem aqui. Porque eu já vi bem aqui em cima que é 2. Igual, né? O b de vocês é tudo isso aqui, ó. Então, vai ficar menos, né? 3m menos 5, né? Sobre o 2a. Pronto. Ah, tá. Sobre 2 vezes 1. Isso. Vamos colocar logo, né? O 1 lá. Tá bom? 2 vezes menos 1, que é mais fácil pra vocês. Pronto. Aí, aqui vai ficar o seguinte. Vai ficar 2. Vamos tirar do parênteses aí, que é mais fácil pra vocês logo, né? Ou vocês querem fazer o seguinte. Vou fazer uma coisa mais rápida pra vocês. Vocês têm que aprender a trabalhar de forma rápida, né? Vamos multiplicar esse valor daqui de baixo por esse aqui logo. Vamos multiplicar todos eles aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes menos 1, dá menos 4, né? Então, você escolhe colocar menos 4 aqui, ó. Tá? Igual... Vai ser mais rápido. É igual a MMC, tá? Aí, eu vou tirar do parênteses aqui. Vai ficar menos 3m. Mais 5, né? Fazendo jogo de sinal lá. Estão acompanhando, né? Agora, vamos isolar os termos. 3m vai pro primeiro, positivo. Igual a 5 mais 4. Isso. Positivo, tá? Então, o M vai ser 9 dividido pra... Dividido pra 3. Que vai dar 3. Isso. Muito bem. Pronto. Tá aqui, ó. O M é 3. Já achei o M. Tá? Feito isso. E agora, eu vou atrás de outra coisa. O que é que eu preciso achar também? O Y. O F1 e o... O Y. Hã? Y, B, não é? Ah, é o delta. Não. Não? O F1 e o F3. Isso, né? Eu preciso calcular também o F1 e o F3, tá bom? Ah, é verdade. Eu tinha me esquecido deles. Isso. É isso que ele tá pedindo lá. Tá bom? Bora atrás deles lá. Fazer diferente aqui, tá? Bom, primeiro, eu tenho que fazer o F de X nosso. Que é a função lá de cima, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar logo direto, né? Porque se ele quer o F de 1... Bora fazer logo direto. O F de 1. Vai fazer o que ele tem. Isso. Tá? Vamos fazer direto, tá? Aqui, no lugar do X, é 1, né? Vai ficar menos... Menos 1 elevado a 2. 1 ao quadrado. Mais... Mais 3 vezes 1. Ó, tá aqui o M, ó. Tá vendo o M aqui embaixo? Ah, é 3 vezes 3. Isso. Tá? Eu vou até colocar aqui diferente. 3 vezes 3. Tá? Vou colocar diferente. Menos... 5, né? Aí fecha parênteses. Vezes 1. Vezes 1. Muito bem. Tá? Menos o 3 que tá lá em cima, tá? Ou seja, eu substituí o 1 no lugar do X e o M tá aqui, aqui é o 3. Tá? Bora só fazer esse cálculozinho aí. O F de 1 vai ser 1 ao quadrado. Bom, veja que o sinal aqui tá fora, porque o sinal já tá fora aqui. Quanto é que dá esse... É positivo. Hein? 1. 1. Não. Quanto que vai dar isso aí, gente? Quanto vai dar esse resultado aí? Quanto é menos 1 ao quadrado aqui? Ué, não é 1? 1. Positivo ou negativo? Positivo, por causa que tá ao quadrado. Negativo. Negativo? Sim, porque olha aqui, Mel. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá menos 1. Entendeu? Olha a diferença que tem parênteses e aqui não tem. Aqui o 1 e o sinal tá elevado ao quadrado. Aqui só o 1 tá elevado ao quadrado. Já entenderam aí? Acho que eu entendi. Isso. Se tiver parênteses, vai dar positivo. Se não tiver parênteses, continua o negativo, porque aqui você eleva o quadrado só 1. O sinal tá fora, só repete. Tá? Então nesse caso aqui fica um negativo mesmo. Aí bora ver o que que dá aqui dentro. 3 vezes 3 dá 9 menos 4. Aliás, menos 5, 4, né? Isso dá 4. Vezes 1, 4, né? Então tudo isso aí vai dar 4. Todo esse cálculo aqui vai dar 4, tá? Pronto. Então menos 3 aqui. Aí quanto é que é o f de 1, então? Quanto é o f de 1, gente? O f de 1, ele é 0. Tá? 0. Agora bora pra outra questão. Vou fazer o f de quanto? F de 3. É a mesma coisa, só mudar o... É a mesma coisa, exatamente, né? Menos 3 ao quadrado, né? 3 ao quadrado. Mais 3 vezes... Lembrando que esse 3 aqui é o M nosso, tá? É o M, tudo bem? Menos 5, né? Vezes 3 menos 3, né? Menos 3. Pronto. Então como é que vai ficar aqui? Bora lá, rapidinho. F3 igual a 9 negativo. Isso. 9 negativo. Mais quanto? Mais quanto? Bora, rápido. Olha, vocês têm que ser melhor de cálculo, hein? Gente, quanto é 3 vezes 3? Vocês estão me ouvindo? 3 vezes 3. Ih, o professor saiu. Só um momento, que deu um problema na internet aqui. Rapidinho, tá? É mesmo. Consigo voltar lá. Tá. Estão vendo o quadro, hein? Sim. Sim. Tá. Todo mundo está acompanhando? Sim. Acho que sim. Está caindo um pouco aqui o sinal. Deixa eu ver se estabelece mais. Tá. Vou logo deixar aqui, né? Já calculamos o M aqui, né? Que é 3, né? Nós estávamos calculando o F de 3, né? Isso. Que é menos 3 ao quadrado mais 3. Professor? Oi, fala. Assim, em vez de colocar 3 vezes 3 menos 5, poderia logo fazer direto tipo 4? Pode, pode fazer. Se vocês têm essa capacidade de fazer, é isso que eu sempre falo para os alunos. Mas, muito cuidado, né? Quando envolver a questão de sinal, tá? Para vocês não terem problema com sinal. Tá? Porque... Ah, não. Tem que fazer, senão eu vou fazer... Não. Ah, tem que fazer facilidade. Eu estou falando para aqueles que têm facilidade. Tá? Quem não tem segurança, o melhor passo é esse aqui. É o passo a passo, é. O passo a passo, ele sempre ajuda o aluno a ter certeza de que o cálculo está certo. Ainda é melhor, porque o passo a passo o aluno pode voltar e verificar onde é que está o erro dele. Tá? Agora, sem o passo a passo, ele tem que apagar tudo e refazer, né? Quando isso der errado. Tá bom? Aí, daria menos 9. Menos 9, né? Menos 9, mais 12. Isso, 12, né? Ah, tá. Você está com o vezes 3. É verdade, é verdade. Eu já estou fazendo tudo isso aqui, tá? Aí, menos 3. Menos 3. Pronto. Aí, já fez essa questão aqui. O F de 3. Aqui também dá zero. Zero também, né? A zero. Pronto. A zero. Tá? Muito bem. Vocês estão já começando a ficar bom isso aqui, né? Vamos fazer um teste, viu? Eu acho que amanhã. Talvez amanhã já tenha um teste. Se prepare para amanhã já, tá? Sim, professor. Eu tenho que falar com o senhor por causa de um teste aí, mas eu vou mandar mais um teste para o senhor, tá? Tá. Pode ver isso aí. Já? Vou mandar para o senhor. Eu vou seguir aqui, para frente aqui, rapidinho. Agora eu não vou poder responder, tá? Depois eu respondo. Mas eu vou mandar. Tá. Montar. A outra questão é essa daqui, né? Uma parede de tijolos será usada... Vou colocar aqui rapidinho. Como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados usaremos 400 metros de tela, de modo a produzir a área máxima. Então, o quociente de um lado pelo outro é... Bom, bem aqui é uma parede, a parte marrom aqui, né? Tá dizendo aqui. Aqui tem x metro, aqui tem x metro e aqui tem z metro, né? E ele fala para vocês lá em cima que o... É... Aumento aqui rapidinho. Ele fala para vocês aqui em cima que o... O que ele vai usar de tela é 400 metros. Tá? Então, juntando todos esses três valores aqui, tem que dar 400 metros. A área aqui, essa lateral aqui é o que ele vai cercar. Então, eu já sei que quando eu somar esses 2x aqui, ó. Tá? Eu posso fazer direto aqui? O 2x somado com z, né? Isso aqui tem que dar quanto lá? 400. Né? Vocês entendem isso aqui, não entendem? Porque tem 2x aqui, ó. Dois lados de x, né? x mais x dá 2x, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar só esse z aqui. Eu vou precisar dele mais tarde. Aí ficaria... C igual a 400 menos 2x. Isso. Pronto. Eu vou isolar ele para deixar bem isolado aqui. Tá? 2x. Isso aqui se faz em qualquer cálculo matemático, onde vocês têm duas variáveis. Né? Apareceu o x e o z. Bora isolar logo qualquer uma delas. Né? Aí o que eu vou fazer lá embaixo? Em geral, o aluno deixa aqui. Se ele não sabe qual isolar, ele pode deixar aqui. E faz o outro cálculo. Aí depois, quando terminar o outro cálculo, ele pode comparar e ver o que dá para ele isolar. Tá? Bora fazer o outro cálculo e vocês vão entender melhor. Tá bom? O outro cálculo é o cálculo de área, né? Tá? Vamos chamar essa área dela de y, tá? Y. Tá? Vou colocar aqui um y para você chamar de área. Vai ser igual... Ó, quando for calcular a área dessa figura aqui, não é só multiplicar o x pelo z? Isso aqui vai ser a área, né? Porque ele está falando sobre área, né? Aqui, ó. Quando ele fala sobre área, vamos tentar calcular a área dela. Bom, aí eu não tenho valores para x nem para z, mas eu tenho o valor de z bem aqui, ó. Ah, entendi. Tá? Entendeu por quê? Aí ficaria y igual a x vezes o 400 menos 2x. Isso, muito bem. x vezes y... Olha, x vezes... Quanto é o z? É o 400 menos 2x. Pronto, pega ele e coloca aqui. Acho que eu substituí? Isso. Tá? 400... Tá? Menos 2x. Tá aqui, ó. Acabei de substituir ele. Tá? Isso aqui tudo é o meu z, ó. Ah, é? Pronto. Agora eu vou multiplicar, tá? Tem que multiplicar isso aí, tá? E aí, y é igual a menos 2... Ah, não. A 2... 2x elevado a 2... É, menos 2x ao quadrado, né? Ao quadrado. Mais 400x. Pode ser... Pode multiplicar esse aqui primeiro ou esse aqui primeiro. Tanto faz, tá? Aí vocês estão preferindo multiplicar isso porque o quadrado já fica na ordem, né? Tá? Não há problema. O aluno pode escolher, mas não esqueça que o A sempre é o primeiro número que... O número que está antes do x ao quadrado, tá? No caso aqui, o A de vocês é o... É o menos 2. É o menos 2. Tá bom? Agora, tá? Essa daqui é a função de vocês. Vocês acabaram de criar uma função matemática para a área dessa figura aqui, tá? E aí, o que ele quer bem aqui? Ele fala que ele quer... Vamos voltar aqui, ó. Para os outros lados, usaremos 400 metros de tela de modo a produzir a área máxima. Então, o quociente de um lado pelo outro é... Então, vocês têm que saber quanto é o valor de x e quanto é o valor de z, tá? Bom, como ele fala em área máxima, que toda vez que ele falar em máximo e mínimo, ele quer que vocês calculem o valor. No caso aqui, qual é o valor, né? No caso, usaremos... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Para os outros lados, usaremos 400 metros de tela de modo a produzir a área máxima. Então, o quociente de um lado pelo outro, né? Bom, lembre que o x de vocês lá, ele pode ser chamado de xv. Lá na... Quando vocês têm um gráfico, né? Esse aqui é o próprio xv de vocês. Qualquer x que eu tiver aqui, onde a parábola faz a curva, né? Se ela estiver assim, por exemplo, esse aqui vai ser o meu xv, que é onde vai atingir o valor máximo, né? O a é máximo. Isso. A área máxima nesse caso aqui, tá? Então, aí o que eu tenho aqui? Vamos lá. O xv, vocês sabem que é o menos b sobre 2a, né? Então, vamos pegar o menos b. Quem é o b, né? 400? Menos 400. Sobre 2 vezes menos 2. Muito bem. Eu estou pegando daqui, tá? Dessa função. Eu não entendi que é menos 400. Porque o xv, né? O xv é menos b sobre 2a. Ah, sim. É verdade. Tá? Então, bom, aqui embaixo vai dar quanto? Vai dar menos 4. Menos 4. Vai ficar 400 dividido por 4, né? Aí menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar só 100. Pronto, tá? Isso aqui pode ser chamado de x de vocês. Não há problema nenhum. Tá? Então, implica dizer que o x é igual a 100. Tá aqui, ó. Tá? Eu já achei o meu x. Agora, bora atrás do z que está faltando. Mas, se vocês pegarem daqui, o z, né? Não é o 400 menos o 2x. Não é isso aqui? O z lá? Pronto, é só isolar isso aí. O z vai ser 400 menos 2 vezes 100. Tá? Isso aí é o nosso z. Agora, bora finalizar com esse z aí, tá? Rapidinho aqui, tirar esse negócio aqui. Tá. Quanto dá esse z aqui, nosso? Bom, 2 vezes 100, 200. Vai dar 200 no final. 200. Pronto. Isso aqui é o nosso z, tá? Lembrando que isso aqui é um 400, tá, gente? Só apagar aqui, porque está muito feia essa letra aqui. Rapidinho. Estão acompanhando aí, não estão? Ficou bem? Não sei os outros, mas a gente está. Pronto. Agora. A gente não está na aula, não. Porque ela... Não, ela justificou a falta hoje, tá? Ah, é verdade. Ela disse que ia viajar. É verdade. Tá bom? Lembre que ele fala aqui o quociente de um lado pelo outro, tá? Então, vamos fazer o x, que é um dos lados, dividido pelo outro, que é o z. Isso é o quociente chamado. Aí, substitui. Isso. Fica 100 sobre 200. Tá? Isso. Tá? Então, vai ficar 100 dividido para 200. Para 200. Pronto. Pode cortar os zeros. Aí, fica 1 sobre 2. Cuidado com esse tipo de divisão, né? Aqui tem 1 sobre 2, nessa resposta aqui em cima? Não. Qual é o resultado? 1,5. 0,5. 0,5. Ah, é. 0,5, amém. É verdade. Cuidado, hein? Não vão se precipitar, tá? Então, a nossa resposta correta é 0,5, tá? Com letra B. Tudo bem? É um pouco extenso essa questão, mas ela trabalha muita coisa com vocês. Não é difícil, não. Se vocês começarem a trabalhar com essa questão de vértice, aí vocês vão ver que ela não é tão difícil. E os demais que não falam nada aí? O que acontece, hein? Estão dormindo, né? Professor, calma aí. Eu tô olhando, professor. Quem é? Natácio. Eu tô atento aqui, só tô escutando. Eu também, só tô escutando. Acontece que amanhã vai ser o teste de vocês, tá? Peraí, professor, não passa não, deixa ele a print. Amanhã é o primeiro horário com vocês, né? É. Acorde cedo que eu vou mandar um link amanhã. Vocês terão que fazer uma prova amanhã pra mim, tá? Ah, meu Deus, professor. Eu tô adiantando que a prova começa às 7h15 e termina às 8h45. A partir disso aí, ninguém pode mandar mais nada que não entra mais, tá? Eita. É só uma vez, é que pode? Só pode uma vez. Ai, professor. Tá? Hoje eu fiz com os alunos do oitavo ano, eles deram uma despertinha de mandar duas, só que ficou inválido a prova deles. Porra. Eu aviso, né? Mas fica mandando. Bora lá, pra próxima. Já tiraram o print de vocês? Posso ir em diante aqui? Eu já. Já? Não pode passar por mim. Então, bora lá. Próxima questão, né? Ai, professor, o senhor... Oi? Sim, é muito mal. Não, não é maldade. Eu quero que vocês aprendam. Só isso. Vocês aprendem. Gente, alguém mais vai apresentar um grupo amanhã? Ai, professor, eu tenho que fazer uma prova sábado e eu tenho que estudar. Você ainda faz isso comigo. Mas é sábado, né? Sexta. Sábado, né? Sexta, né? Ó. Mesmo assim, eu tenho que estudar. Uma prova muito importante. Se eu não estudar, eu tô ferrada. É, é. É a mesma coisa, professor? É, ele deu... Aqui, na verdade, eu vou colocar a figura pra vocês, pra vocês entenderem melhor, tá? Quando ele fala área remanescente, né? Eu vou ler aqui, olha. De um retângulo, esse retângulo grande aqui, né? De perímetro 32 e lados, cujas medidas são xz, né? Com x menor que z, retira-se um quadrado de lado medindo x, né? Tá meio desproporcional aqui. Tá dizendo que essa parte branca é o quadrado que ele tirou, tá? Tinha todo esse retângulo aqui, ele tirou essa parte branca e tem essa área que ele chama de remanescente, que é o que sobrou pra ele, tá? Calcule a área remanescente em função de x. Ele quer saber quanto vale essa área aqui, tá? Em função de x. Bom, vocês têm que pensar o seguinte, gente. Quando vocês têm uma figura assim, que tem uma grande, uma figura grande e uma figura menor, vocês terão que tirar essa parte que vocês não querem da grande, né? A área dessa figura grande, tá? Não é z, né? É vezes x ou x vezes z, tanto faz. Vou até voltar aqui pra colocar x vezes z pra vocês. A área dessa figura grande aqui é x vezes z. Não é isso aqui? É x aqui, z aqui, ó. Toda essa área grande é isso aqui, ó. Tá? Agora, veja a área dessa parte aqui, ó, que é a branca. Quanto é isso aqui? Sei lá. Ninguém sabe. Cadê o z? Isso é x. É 2x? Não, quase isso. X. A área só dessa parte branca. Quanto é, gente? Gente, como é que vocês tiram a área de uma figura dessa aí? X elevado a 2. Isso. Porque isso aqui não é um quadrado que ele fala, né? Então, é x vezes x da área disso aqui. Então, se eu quero só essa parte remanescente, eu tenho que pegar toda essa área grande, ó. x vezes z e tirar essa parte branca, né? Menos x ao quadrado. Não tem que tirar isso aqui? Né? Se eu pego essa parte grande aqui, tá? Essa parte grande aqui e tiro essa branca, sobra essa parte amarela, que é a remanescente. Tá? Então, é a área remanescente. Tá? É isso que ele quer aqui de vocês, que é essa parte aqui. Bom, mas antes disso aqui, vamos pensar o seguinte. Ele não falou no perímetro para vocês? Qual é o perímetro da figura? É o zênuo. Não, quanto é que ele vale, o perímetro, Léo? Hum... Peraí. O retorno... É 32. 32. Tá? E o que é o perímetro dela aqui? Como é que eu calculo o perímetro dela aqui? Soma. Soma o quê? Eu acho que tem que trocar o 32. Tá, quais são os lados dela? Quais são os lados da figura? É o x, o z, o x. Tá, mas aqui, aqui em cima, vocês não precisam fazer tudo isso. Vocês sabem que isso aqui vale quanto aqui em cima? Tudo isso aqui em cima vale quanto? Não, gente. Daqui para cá vale quanto? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Está bem aqui embaixo para vocês, ó. Vocês não podem olhar a figura só de um lado. Ah, pode dizer, pode dizer. Está aqui. Porque se eu pegar esse valor e somar com esse, vai cortar x com x, ó. Vai ficar só z tudo isso aqui. Entendeu? Então, isso aqui é z. Pronto. Então, o perímetro dela, né? É só pegar o 2z, né? E somar com 2x. Estou fazendo direto. Não tem 2x aqui, ó. Esse mais esse, mais esse mais esse aqui. Porque esse aqui é z. Então, são 2z mais 2x. Vai dar o perímetro que é quanto? 32. 2. Eu posso simplificar tudo isso por 2, tá? Todo esse cálculo aí pode simplificar por 2. Tá bom? Quando eu simplificar por 2, vai ficar z mais x igual a 32. 32. Tá? Eu posso novamente fazer aquele processo. O meu z vale quanto? 32 menos x. Aqui o meu z, ó. Isolado. Já que eu tenho dois termos aí, eu deixo aqui assim. Entenderam até aí? Eu vou com o perímetro. Acho que eu tô meio bugada, professor. Foi? Acho que eu tô meio bugada. Não, eu vou pro perímetro. Vocês não sabem qual é o perímetro? É a soma dos lados. Eu somo todos esses lados aqui, ó. x mais x. Quanto é? 2x. z mais z. Quanto é? 2z. Quando eu somo 2x mais 2z, tem que dar 32. 2z vai dar 32 só de perímetro. Que é o perímetro. Mas eu não entendi como é que o senhor conseguiu fazer o negócio por 2 ali. Porque uma equação, toda equação que vocês tiverem, que todos os termos forem múltiplos ou de um número, peguem todos eles e dividem pelo mesmo número. Aí depois eles somem, né? Aí fica só... Some porque divide. 2 dividido por 2 dá 1. Tá aqui 1. 2 dividido por 2 dá 1. Tá aqui 1. Ah! Só um momento. Tá um erro aqui, realmente. Esse 32 não é 32. Esqueci. Esse aqui é 16. Isso que eu tava vendo. Eu fiquei ué. É, mas ninguém falou nada, né? Eu fiquei ué. Mas como é que eu consigo fazer isso? E o 32, assim, eu não senti o que ficou. É por isso que eu fiquei em dúvida. Mas era pra vocês falarem aqui. Eu tava testando a capacidade de vocês, então. Mas é, pessoal. Tá bom. Tá. Dei um aviso aí, um alerta aí quando vocês perceberem que tem algum erro, né? Porque a gente tá tão tenado em outra coisa aqui que acaba esquecendo. Tá aqui. É 16 aqui. Tá? Entenderam, né? Quando vocês fizerem uma divisão, só pode fazer a divisão quando todos eles puderem fazer. Isso. For múltiplo. Exatamente. Tá? Não pode deixar de fazer com nenhum deles. Nenhum de fora. Isso. Tá? Isso aqui na matemática a gente chama de simplificação, né? Isso é pra facilitar o cálculo. Eu posso fazer assim? Pode. Só que vai dar mais trabalho pra vocês. No final vocês vão ter que fazer isso. Tá? Então deixa assim. Aqui meu z, olha. Aí eu pego agora e faço isso aqui. Pego esse z e jogo pra cá, ó. Tá vendo aqui? Né? Aí fica x. O mesmo processo que a gente já fez lá. Né? Vezes. No caso, isso aqui é a minha área, né? Eu vou até colocar assim pra vocês. Pra vocês entenderem. Isso aqui é a minha área. Tá? Eu fiz lá ainda agora. Vamos representar por y, tá? Porque a área é remanescente que ele tá falando, né? Tá? A minha área aí. É igual a x vezes o z. Quanto é o z aqui, ó? Tá aqui, ó. Tá bom? Eu chamo de y a minha área. 16 menos x, tá? Menos x ao quadrado. Que já tá lá, tá? Não sei o que é. Eu só peguei e substituí aqui, ó. Tá? É pra ficar uma função pra vocês terem uma visão melhor. Aí aqui, ó. Vai ficar, ó. Lembra daquele cálculo que vocês fizeram? Vai ficar 16x menos x ao quadrado, né? Que mais? Menos x ao quadrado. Pronto. Agora vamos organizar isso aqui. Vai ficar y igual a menos 2x ao quadrado, né? Quadrado mais 16x. Mais 16x. Pronto. Aqui já tá a nossa função matemática, tá? Essa é a nossa função. Agora, ele quer que calcule a área remanescente de x, né? Calcule a área remanescente de x, nesse caso aqui. Tá? Em função de x. O que que quer dizer isso aqui quando ele fala em função de x? Ele tá dizendo que a área que eu represento pelo y, pela letra y, tem que estar isolado pra esse lado e pra outro, o segundo membro só pode aparecer números com x. Números ou x só. Não pode aparecer qualquer outra letra aqui. Porque aqui tinha z, não tinha z aqui, ó. Então eu tenho que fazer sumir esse z do meu cálculo. Tem que aparecer só x. E pra aparecer x, substituir o z, que aí o x, aliás, pra sumir o z, eu preciso substituir que vai aparecer só x, tá? Isso aqui é a resposta da letra A nossa. E aí, como é que tá a dúvida? Não. É grande, mas é fácil. Só é grande mesmo. É porque você ainda não tem habilidade total pra trabalhar com esse tipo de cálculo, né? Mas se vocês forem estudando lá, vocês vão aprendendo. Peraí, pessoal, deixa eu ver uma coisa. E aí? Ah, tá, 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 entendi. Tá bom? Bora só finalizar que a gente tem três minutos só aqui. Bora só finalizar que eu vou dar o intervalo de vocês já, já, tá? Agora, olha, eu vou fazer a letra B. Determine x para que essa área seja a maior possível. Ah, isso que eu faço. Isso, a letra B. E o menos B. É, aí vocês já estão pensando aí, né, que no caso aí, vou colocar pra cá a nossa função, tá? A função que eu achei. Depois que vocês acham a função, vocês têm que trabalhar com ela, tá? 2x ao quadrado mais 16x, que foi a que eu achei lá. Aí ele fala o seguinte, calcule o valor, calcule a área remanescente, não. Determine x para que essa área seja a maior possível, tá? Então, é como se vocês tivessem um gráfico aqui, né, esse gráfico fizesse isso aqui assim, ó. Aí o x, não é esse valor aqui, ó, o xv? Não, sim. E esse valor aqui é o yv, né? Que também é chamado de máximo. É, é máximo. Então, a pergunta dele é, qual é o valor desse x aqui para que essa área seja a máxima, né? Para que a área do quadrado lá seja a máxima. Aí é o xv que ele quer. Ah, tem que fazer o xv e depois o yv. Não, só o xv, só isso. Só o xv. Ah, tá. Ele só quer o máximo. É, ele quer o x para que a área seja a máxima, só isso. Ele não quer a área máxima. Se ele falasse a área máxima, seria o yv. Não lembra que eu falei pra vocês tomarem cuidado? É, então é o xv. O xv de vocês vai ser o menos b... Menos b dividido por 2 vezes 2, né? Menos 2, tá? Agora veja quanto é que vai dar isso aí. Vai ficar primeiro 16 vezes menos 4, ou dividido por 4, menos 4. Dá 4. Ah, dá 4. Isso. Tá? Então, o meu xv aqui é igual a 4. Pronto, finalizou. É isso que ele está querendo lá. Nossa, esse era muito fácil. Isso. Isso aí, desculpa. Não, mas extensa foi boa mesmo pra achar essa equação. Então, a questão era mais extensa, não era fácil. Depois de 10 minutos eu vou mandar um link pra vocês, tá? Vocês vão ao intervalo agora. Tá. Daqui a pouco já tá caindo, tá? Tira o print logo de vocês, antes que caia aí. Ah, isso não manda. Tá? Tiraram o print já? Posso apagar aqui? Tá? Pode. Tchau, pessoal. Deixa eu só ver o negócio aqui rapidinho. Bom, quem quiser já vai se adiantando aqui nessa aplicação, tá? Da página 137, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas era pra dever de casa isso aí. Não, pois é. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, já vão pensando aqui e vocês têm lá. Tá, tá, tá. Daqui a pouco eu volto com vocês e a gente vai fazer essa correção. Ok. Bom, tchau. Daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.